o primeiro teste oficial rapaziadinha Nossa Dona Maíra está dentro do carro já estamos testando o ventilador aqui na posição que vai ficar bem-vindos a nossa temos uma tomadinha de Nossa gente ficou tipo sei lá 20 de 20 colchãozão confortável aqui aqui ficou acesso para o sapão para não sujar mas não tem muito fazer dá para entrar no carro de boa Eita nós é só para sentar que ficou um pouco comprometido a altura mas não dá para ganhar tudo né rapaziada a gente conseguiu ganhar o ar condicionado de trás conseguiu ganhar sustentação o ônibus de boa conseguiu ali só para ficar sentadinho aqui dá aquela batida na cabeça mas a nossa sala não é aqui é lá na frente aqui é só o só só o dormitório né tira um boadinho aí hoje eu já dormi aqui então lá ficou a sala aqui ficou o quarto qualquer lugar fora da porta para lá e o banheiro bom próximo desafio rapaziadinha agora nós estamos com essa madeira em cima aqui que está inteiriça agora o desafio agora é fazer os buracos aqui para poder acessar o armário um deles né o outro vai ficar na montar o pé da maíra que é o que tem um que sai água lá e dá uma diminuidinha na temperatura é o nosso climatizador é a opção de poder furar o teto aqui e fazer um climatizador mas vamos no portátil que é o que importa mas ó então beleza então rapaziadinha vamos que vamos começar a mexer no tampo agora bora hello world wake me up to another good good morning time to go oh we are all looking for adventure e agora a parte que a gente tava temendo fazer aqui rapaziadinha mas é deu boa deu bem boa aqui vai ser a a tampa dos armários né cadê a tampa ali no sofá só num banque então ela cai supostamente daqui é a tampa a gente certinho aqui não vou soltar porque senão ela cai a gente vai fazer um uma espécie de toquinhos aqui que aqui é a parte de baixo e aqui ficou espaço para poder abrir né então é vamos lixar vai ficar invernizadinho vai ficar dez então a gente tá fazendo o canto com a serra copo e depois entrando com a tico tico fazendo um samba de love aqui tá ficando bom tá ficando bom gente dá uma rebarba assim dá uma no meio do caminho a serra faz assim mas fazendo dos dois lados vai encaixar né não 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 é o motorhome é artesanal ele tem que ter seus quesas artesanais né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tchau tchau E deu certo rapaziadinha Não é que deu certo isso daqui Olha como ficou Ficou assim, a gente fez recortes Não dá pra soltar aqui Porque senão está lá dentro Falta os toquinhos aqui pra segurar ela Mas deu bom né Deu bom, a gente ficou com oito armários Quatro gavetas Quatro gavetas E o alçapão E mais esse espaço inteiro aqui No meio do alçapão Tipo, de quem está voltando de algum lugar Está com o sapato sujo Dá pra jogar aqui rapidinho E ficou lindão, cara Olha o espaço aqui da bateria Que vai ficar aqui a parte elétrica E ali a geladeira, né Mas ó Pra tirar os É bem de boa Os produtinhos de Dona Maíra daqui de dentro Os cabelos Os sudorantes pra Não soltar Fultume Lembrando que aqui é o estoque É onde a gente leva coisas a mais Pra não passar necessidade na estrada Exato Sempre que sobra um rico dinheirinho A gente preenche esses armários aqui Faz um estoquezinho Pra quando não tiver dinheirinho Ter aqui de não passar necessidade É isso E depois os do dia a dia vão ficar aqui na porta Bonitinho, organizado É, o nosso apoio Umas coisinhas ali Pra gente poder tomar banho no posto Dar um rolê Mas ficou bem bacana, rapaziadinha Agora a próxima missão é Toquinhos Fazer os tocos, né Lixar e invernizar Lixar e invernizar Até a gente poder mostrar pra vocês aí 100% pronto Já pregado no carro A gente acaba nesse vídeo Nesse vídeo a gente acaba Esse móvel inteiro Pra daí partir pra elétrica Bora invernizar, titiquinha Bora invernizar E rapaziadinha Penúltima parte aqui A gente falou que já ia invernizar A gente só tinha esquecido De dois detalhes Eu dentro do carro Brincadeira A gente ia cortar essa parte Agora a gente vai fazer Um pouquinho aqui assim também Pra poder deixar essa parte aberta A nossa ideia é que Se a gente precisasse entrar no carro Pra fazer alguma coisa Ou pra pegar alguma coisa Nos armários aqui do meio A gente tivesse um espaço Também Ah, sei lá Precisa sentar A nossa primeira ideia Era fazer um U Grandão, né Pra poder fazer Ia fazer mais baixinho, né É, mas a gente Tentou fazer assim Ah, pra vocês terem uma ideia Tem uns quatro dedos O shampoo menor Tem uns dois dedos aqui só Então a gente precisou fazer mais alto Porque a gente foi levando A medida das coisas Que a gente já pôr no carro A gente optou No final das contas Por mais conforto possível Pra dormir, né Foi A gente fez Bastante estrutura Pra que Como a gente É pesado pra ter Ó, eu tô sentada Em cima do fogão E não mexe, tá ligado Não mexe nada Tem bastante estrutura A gente tem Bastante estrutura de parede Que vai sustentar a cama Pra gente poder dormir Com bastante tranquilidade Aí aqui nós fizemos A garrafinha que a Marta tinha falado É, aqui a gente fez um galão Mas ó, vocês podem ver Mas ó, vocês podem ver que Não dá pra enxergar a cabeça Dá pra sentar Eu tô com a cabeça grudada Na luz aqui, ó No teto Pra enxergar a cabeça Teria que ser tipo Mas ó, pra deitar ficou suave Tipo, ah, quero dar um bodinho No camping Ah, também no camping Nossa senhora Olha os buracos Ó, eu com os buracos aqui, ó Veio pra deitar de boa Olha aqui, ó Trouxe aqui vocês, ó Tô deitadinha aqui no meio dos buracos A gente vai tampar esses buracos Vai ter o colchão em cima O que vai dissipar o nosso peso Eu achei sensacional Porque o colchão ficou Do tamanho daquele espaço ali Então a gente ganhou Aquele espaço como cama também Então a gente vai ver Como é que vai fazer Se fosse mais baixo Ia travar aqui, né? É, ia travar ali Mas como ele ficou altinho Ele vem certinho Vem certinho Dá pra esticar o braço Alguma coisa ali Então a gente ficou Com uma cama de 1,48, certo? Ficou com uma cama de Segura a galera aqui Pra poder levantar 1,40 ela vai empurrada Ó, se a gente precisar levantar É bem facinho Porque o carro Mostra aqui Dá pra ver Olha que legal, ó Tipo, a gente tem aqui Pra sair Ali pra sair Aqui também Pra ajudar a gente Dar uma levantada Aqui assim E se a gente estiver De boa ali Assistindo um pôr do sol Dá pra gente sentar Cada um aqui Em cima do tampo Ficar zero bala o tampo E a gente fica sentadinho Olhando o pôr do sol Mesmo a gente carregando Nossas cadeiras Vai dar pra fazer isso também Então bora Fazer o que agora? Agora a gente vai Invernizar E a gente vai fazer Os toquinhos Pra tampar os armários E a gente vai mostrar Pra vocês agora Tudo pronto Pra esse vídeo Não ficar muito longo E passou um tempão Desde que a gente Terminou o nosso tampo Mas a gente tá voltando Aqui no vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que ele ficou Eu inclusive Tô sentada aqui Que é o módulo Que a gente vai usar Talvez bem pouco Porque o tamanho Produtos de beleza extra Então pra gente pegar Olha que fácil Que é só puxar A gente já tá A gente já tá com o produto Que eles fizeram Aqui nos armários A gente achou A gente achou que talvez Dormir fosse um problema maior Do que sentar Sendo que a gente tinha Os bancos da frente A gente vai carregar a cadeira E tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês Por que que não dá pra sentar Visivelmente Porque a gente não cabe Olha Você entra aqui Até cabem os pezinhos Você vê que meu pé é 39 Numa emergência na chuva Numa emergência na chuva Sem desespero Mas assim Que emergência é essa Que eu vou ter que sentar aqui Nesse casou Você vê que a porta de trás Não é Era só sentar no banco da frente Aí você pergunta assim Por que que a gente cortou Mesmo assim Porque é muito mais fácil Sem essa parte A gente poder acessar aqui O alçapão Que já tá cheio de coisa Como dá pra ver É gigante Rapaziada Ele vem daqui do móvel Até o outro lado lá E aí o Edu e a mãe dele Tiveram uma ideia brilhante Que isso aqui vai ser Substituto por um cano de PVC No momento ele tá de papelão Que era pegar um pedaço Do alçapão E transformar ele Numa mesinha Que enquanto a gente Vai aqui cozinhando A gente tiver aqui Na nossa cozinha A gente tem uma Mesinha extra aqui Então é por isso Que é um dos motivos Que a gente também não vai Ficar colocando os pecs Né Porque depois a gente vai Conseguir colocar Uma Eu não tinha nem pensado nisso A gente colocou aqui Uma comidinha A gente colocou o pé Não é bom Eu coloquei hoje Mas eu vou limpar depois Então Mas foi basicamente Por isso que a gente fez O tampo Dessa forma Pra gente poder ter o acesso Tem muito mais coisa Aqui pra baixo Tem chuveiro Tem coisa de pulseira Tem balde Tem ferramenta Sapato Vixe Tem coisa pra galera Vixe Fora macaco Chave Nossa ferramenta Todas as partes Do carro Então assim A gente transforma ele De volta No módulo Casa E o tampo Fica super seguro Só uma coisa Pra galera entender Ali né O nosso colchão Ele não é por partes Assim Ele é dividido Só em dois Então um colchão Vai vir até aqui Né Exatamente Vai passar Um pouquinho Leve E outro Completa Até aqui Do lado Então Quer acessar Esses Cinco Armários Ele dobra Levanta o colchão Levanta pra cá Isso E acessa esses E vice-versa Quer acessar esses daqui A gente ficou no total Aí com Oito armários Mais Quatro gavetas E o alçapão Isso Pra gente completar Ali na frente Pra caber Eu vou mostrar Mais ou menos Superficialmente A gente fez uma Uma madeira extra Ali na frente Além do tampo Esse projeto Foi feito Depois que a gente Acabou o tampo Quando a gente Acabou A gente fez a elétrica Que vai vir Uns dois dias pra frente A gente vai mostrar pra vocês A elétrica já tá pronta Né Então A gente já fez Então a gente acabou Fazendo esse projetinho Tem uma outra madeirinha Que encaixa E ali na frente Onde fica atrás Do banco do Edu Eu vou mostrar Mais ou menos Pra vocês Como fica Tem que pegar A outra madeirinha Não, não é só Vou mostrar rapidinho Não, ó Fica rapidinho Só aqui assim Pra vocês Ah, dá até pra mostrar Ela de trás Era só pra Poder entender Que aqui ela encaixa Ali na frente Quando a gente Puxa o banco Quando tá dirigindo E cabe aqui Mas ó Tudo ficou muito funcional Então a gente consegue Abrir daqui Pra pegar roupa Aqui é o armário Que ficou menos Funcional Se a gente for falar É porque ele tá Com roupa de cama E toalha Que é uma coisa Que a gente vai usar Uma toalha por semana E um lençol por semana Então é muito menos Que a gente vai pegar Então ficou muito bom Pra gente A gente deu A nossa nota foi Bem alta Pra execução Do nosso projeto Porque a gente gostou Ficou do jeito Que a gente imaginou Ficou funcional Do jeito que a gente queria Então eu tô muito satisfeito Inclusive eu quero agradecer O meu marceneiro Que tá aqui atrás da câmera É marceneiro? Bueno, bueno, bueno Marceneiro, cameraman Editor de vídeo Esse homem é uma máquina E só pra dar um Um tapinha geral ali Então a gente ficou No final das contas Com mais de 1,40m de cama Ficou basicamente Com a extensão do carro todo Porque o colchão Ele trava aqui Mas como ele é altinho Dá pra usar ali A gente pediu pra fazer Uma almofadinha A gente vai mostrar Tudo pra vocês depois Ficou então Com mais de 1,40m E com a madrinha Que alarga lá É mais o que passa A gente ficou com 1,90m de cama Ficou É uma king size Ficou uma super camona E ao mesmo tempo Mesmo não dando pra sentar A gente ficou com altura Ficou com um espaço Muito legal do teto Não tem a sensação De claustrofobia Porque não tá perto Ficou mais alto Do que Quem já dormiu em beliche Aí Né Tá tipo Mais ou menos Na mesma altura De quem dormiu na caminha Debaixo de beliche Aí Mais ou menos A mesma coisa Então Tá bem de boa Não tá aquela sensação De tá Aqui o teto Ficou Tranquilão Ficou top Eu adorei Ficou top Então essa daí Foi a medida final Que deu no móvel Rapaziadinha Então eu vou aproveitar Pra encerrar este vídeo Dizendo que no próximo vídeo A gente vai lá Com a galera da tapeçaria Que fez o nosso cocheão Vou mostrar pra vocês Como que foi feito Que a gente vai buscar Porque ele tá fazendo um ajuste Então eu vou aproveitar Esse momento Pra mostrar pra vocês Como ele foi feito Com que material Que a gente usou Por que a gente decidiu Fazer com eles E não fazer a gente Porque eu acho Que vale muito a pena Vocês conhecerem O trabalho da galera Que tá fazendo isso Com a gente Foi nota 10 Então já se inscreve No canal Pra não perder Preços também Preços foram interessantíssimos Mas se inscreve no canal Deixa seu like Acompanha essa saque Se você não viu ainda Agora aqui na tela final Eu vou colocar aqui pra você Assistir a playlist inteira Da construção da Bebezona Pra você acompanhar Passo a passo E se você estiver fazendo a sua Não deixe de comentar aqui Qual é a sua dúvida Qual é o seu questionamento A gente tá tentando Responder todo mundo Inclusive a gente recebeu Mensagem no Instagram Pedindo o tamanho da Bebezona E a gente tá fazendo isso Porque foi bem difícil A gente não tinha todas as medidas A gente tá retirando Pra poder deixar ela certinha Pra mandar pra todo mundo Que pediu pra gente Tá bom? Então um abraço E sabe né? Só vai E se for Vai de estrada